Oi gente, eu venho com vocês, hoje eu vim gravar um vlog que eu vou hoje fazer minha primeira tatuagem e vou mostrar pra vocês como que vai ser e assim, eu sempre gostei muito de tatuagem, eu tô gravando com a câmera antiga, tá? Preciso perceber uma diferença na qualidade da imagem, tá? Mas é isso, eu vou hoje fazer minha tatuagem, minha primeira tatu e não sei como que vai ser, não sei se vai doer, mas é um desenho bem pequenininho que eu escolhi e espero que tenha tudo certo E é isso, gente Eu vou fazer uma âncora, que ela tem um coração em cima Vou deixar a foto que eu peguei de referência aí pra vocês verem E âncora tem vários, vários significados, né? Então, cada um que interpreta do jeito que quer E é isso, eu paro de falatório Vamos lá E é isso, eu paro de falatório E é isso, eu paro de falatório E é isso, eu paro de falatório A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL